Bom dia, tudo bem. Olá, Diego. Eu desenvolvo, sou webdesigner, mais artista gráfico do webdesigner. E vim aqui contar um pouco dessa história que eu venho fazendo nos últimos dois anos com alguns parceiros. Queria começar contando um pouco uma história anterior ao do Maracatu para ter um pouco de contexto. Eu trabalhei por cinco anos numa ONG em São Paulo, na Zona Ná, na Zona Leste, Cidade Tiradentes, não sei se alguém conhece. Onde a gente desenvolveu um centro cultural a partir do zero, de ruínas, e com um foco em cima de um trabalho de teatro, que foi fundado pelo meu pai. Nesse contexto, onde a gente ficou cinco anos desenvolvendo um centro cultural com uma comunidade, eu tive contato com uma compreensão do que um trabalho cultural realiza com uma comunidade, o que ele faz de fato, o que ele agrega, o que ele leva para as pessoas, o que valoriza as pessoas, o que soma de autoestima nessas pessoas, e o que amplia de sonhos para essas pessoas. Elas passam a ter sonhos. E a partir disso, eu fiquei lá cinco anos, nesse meio tempo meu pai morreu, foi bem difícil continuar lá. Fiquei lá por mais três anos depois da morte dele, e aí saí para fazer outras coisas. E aí fundei a minha empresa e venho tocando projetos com isso, com web, com arte gráfica. Eu toco maracatu, fazem sete, oito anos, em São Paulo, num grupo que chama Bloco de Pedra, que toca numa escola, que também é mais ou menos um projeto social, que tem uma oficina aberta, todo mundo se estiver em São Paulo num sábado à tarde, chama Bloco de Pedra, vocês podem achar fácil na internet, e aparecem lá, vocês vão aprender a tocar maracatu e ter um contato com essa cultura. Existem no Brasil inteiro e no mundo inteiro diversas iniciativas com maracatu, e é por isso que a gente resolveu fazer essa história. Essa história começa com o Márcio Lozano e com o Gustavo, que são desse grupo Bloco de Pedra. E o Márcio Lozano era da equipe do Cultura Digital, junto com o Léo Germani, e eu conheci o Léo em 2006, que ele foi lá no nosso centro cultural, que a gente era ponto de cultura. E, de certa forma, o Léo me apresentou para a cultura digital. Eu entendo um pouco assim. E aí, o projeto, não sei se o Guilherme não apresentou um pouco, eu queria só mostrar rapidamente os eixos da cultura digital, porque o projeto, o maracatu.org, ele segue esses gestos. Não vai dar para ler direito, né? Deixa eu ver assim. Mas, ele segue esses gestos, eu vou ler para ficar mais fácil, tá? Memória digital, acervo, história e futuro, economia da cultura digital, compartilhamento, interesse público e mercado, infraestrutura para a cultura digital, infovia, acesso e inclusão, arte digital, linguagem, democratização e remix, e comunicação digital, língua, mídia e convergência. Eu acho que o Ministério da Cultura, quando realizou essa história com a cultura digital, foi muito inovador, de forma nenhuma eu sou partidário, mas acho que essa iniciativa do Ministério da Cultura foi muito inovadora, muito bacana e mudou muita coisa no país. O maracatu.org.br, ele pretende fazer esse encontro entre o burro, a cultura digital, a cultura tradicional, que está aqui, apresada pelo rei do maracatu, e a cultura digital, que está apresada por nós, propagadores. Então, a gente começou... Ah, então, normalmente eu faço essa palestra para um público que sabe bastante de maracatu e não sabe quase nada de WordPress. Hoje, estou fazendo o inverso, né? Então, eu preciso explicar um pouco o que é maracatu. Alguém aqui conhece maracatu? Não sabia como a gente ficar num hotel baratinho aqui, mas não nos abrigar na casa deles, para a gente ter um contato com eles, para eu conhecê-los de fato, para eu saber quem são essas pessoas e para eu levar essa carga para São Paulo, para a nossa equipe. Eu vou aproveitar esse momento e amanhã a gente vai fazer o site deles dentro do maracatu.org.br. Bom, o maracatu, ele é uma manifestação cultural que nasceu no Recife, especificamente em Pernambuco, em várias cidades em torno do Recife. Já tem quase três séculos de existência e ele vem dessa possibilidade dos negros poderem se reunir para fazer um culto, que naquela época ainda era sincretista. Eles não mostravam e não falavam dos orixás nas coisas. Eles faziam os paralelos com os santos e tal. Nesse, deixa eu ver, no fim de 1800 e tanto, o maracatu já perdeu muita força. No começo do século XX, ele ficou bastante como uma coisa de museu mesmo. E aí, Luiz de França, que foi um grande mestre, que ele é muito falado no Pernambuco, foi um dos caras que retomou o maracatu como uma história de força, de vigor e de cultura negra e de cultura recifense. O Luiz de França, na década de 50, tocava com basicamente todos os mestres de maracatu que estão hoje no Recife. Quase todo mundo que está lá como mestre era do Leão Coroado, que é essa nação do Luiz de França, na década de 50, 60, 70 e 80. Acho que do maracatu é um pouco isso que eu tenho para falar. Ele, como um trabalho de cultura que está enraizado na comunidade das pessoas, ele interfere diretamente na vida dessas pessoas. Então, assim como o nosso trabalho lá, ele aumenta a autoestima das pessoas, aumenta a identidade dessas pessoas, aumenta a compreensão comunitária dessas pessoas, aumenta os sonhos dessas pessoas. Essa é a importância do maracatu. E aí eu vou tentar mostrar um vídeo, um pouco para... Porque eu não sou do Recife, sou de São Paulo, nunca fui para o Recife. Tenho um grande contato com um monte de gente que vem de lá, tenho contato com um monte de grupo do Brasil inteiro, e converso bastante com os mestres de lá, quando eles vêm para cá. Então, eu me sinto, de certa forma, não tão fora do eixo para falar essas coisas. Eu queria mostrar essa nação aqui... Ai, errei. Que é uma aracatonação cambina estrela, que é regida pelo mestre Valdo, e que representa um pouco do que eu vou falar para vocês rapidamente. Esse é o som do maracatu, só. Quero achar a fala dele rápido aqui. Eu tenho uma imagem mais bonita para mostrar, eu queria mostrar a fala dele, Valdo. Tem um pouco mais bonita. Nós não podemos nunca perder a dimensão dessa assertiva. Nós não somos um maracatu de festa. Nós somos construtores de consciências. Nós estamos aqui lembrando dos nossos antepassados. Nós não podemos perder essa perspectiva. Nós aqui estamos lembrando da Etiópia, o único país africano que não foi escravizado pelos europeus. Nós não podemos deixar de falar do Catucá. Falou que o senhor já é rei do Jovemã, já foi rei do Catucá. Não podemos deixar de falar de Zumbi. E não podemos nunca perder a dimensão de que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas deles. Cada um de vocês e cada um de vocês é rei e rainha. São quilombolas. Não esqueçam nunca disso. Então é essa força. É um pouco dessa força que o maracatu gera nas pessoas. Não em todas as nações tem esse nível de política que o Ivaldo faz, mas todas representam isso de alguma forma. Eu quero mostrar um pouco para vocês terem um pouco da noção da exuberância do maracatu. Um vídeo com uma qualidade um pouco melhor. que eu gravei no grupo Ilealafia de São Paulo. É... E aí... E aí... Bleep, bleep. — Ela vem para a luta, mostrando-se os caras, olha aqui esta vida, ela vem para a luta. A CIDADE NO BRASIL 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 em Recife, falando que escreveu um projeto com o governo português e queria botar um site no ar sobre Maracatu, só que vocês já fizeram isso. Como eu posso ajudar? Aí a gente falou, nossa, que sonho. Vá nas nações e faça documentários das nações para a gente e publique no nosso portal. E com isso nasceu uma sessão no portal que se chama Memória, que é bem bacana, que tem praticamente todas as nações do Recife catalogadas. E aí pequenos documentários, mais ou menos de 10, 15 minutos de cada uma das nações. Vai demorar, imagino, para alugar. Eu vou continuar, depois a gente volta. Não é? Foi. Isso aqui. Então, é uma sessão onde a gente foi colocando os vídeos que ele foi produzindo e aí vocês podem ter uma boa noção de como é que é o trabalho. Os vídeos são feitos baseados em entrevistas e filmagens das apresentações deles. São mais ou menos 25 nações que ele conseguiu fazer isso. E foi muito legal para a gente. Isso é muito legal para as nações também. E aí tem toda a coleção lá também no site. Dá para ver tudo lá. Beleza. Uma outra curiosidade que eu acho legal é que muitas pessoas nos procuram no site querendo contratar a apresentação. E aí, eu não sei se isso é uma coisa da interface ser ruim, que as pessoas entram no site e não entendem o que ele é, ou se de fato tem uma má compreensão das pessoas em relação a isso. Mas muita gente mesmo, semanalmente, alguém procura governo, produtor cultural, queria saber quanto é o cachê de vocês, e aí a gente vai lá e explica. Não, a gente não é um grupo. Bom, então como eu estava falando, ele entende que a gente vai, ou ele serve para esses grupos e para essas nações conseguirem colocar o seu conteúdo na internet. A gente tem essa parte inicial, que é de doação mesmo, de subir a coisa no ar, de deixar, e de fazer um momento, uma conversa, para as pessoas, introduzir as pessoas para o WordPress. O WordPress é muito intuitivo, por isso que ele foi escolhido. Então, normalmente, as pessoas que têm um pouco de hábito de mandar e-mail, já pegam o WordPress rapidamente e já começam a publicar conteúdo. Alguns casos de pessoas que não tinham quase contato nenhum com o computador. E aí o trabalho é um pouco mais profundo, a gente faz uma introdução de fato à tecnologia, de fato à cultura digital. O que o portal dá para cada maracatu? O portal dá o endereço dela, a gente até dá um certificado para ela, ela fala que a gente se responsabiliza em termos pelo que ela está fazendo lá dentro, mas a gente faz questão pelo significado de você dar uma coisa que identifique essa pessoa e que ela se sinta contemplada. Então, a gente dá um certificadão para ele, para cada grupo. Fala, você recebeu tal domínio a partir de tal data. E aí a gente tenta dar um suporte para a comunidade, que quase sempre é via Skype, via Gtalk. E aí, vamos lá. O que a gente faz? A gente faz a interface agregadora que vocês estavam vendo lá, que é o maracatu.org.br, que é uma tentativa de agregar todos esses conteúdos que estão surgindo nos grupos e da gente estar publicando um conteúdo nosso que está sendo construído junto com esses grupos também, sobre o Maracatu. A gente vai lá e colabora com a criação de cada uma dessas páginas. Atualmente são 12 páginas no ar. E aí a gente faz as oficinas presenciais remotas, faz essa introdução e tem mantido o portal minimamente. Ninguém da equipe é desenvolvedor, então imaginem os garrões que tem lá dentro. E aí eu acho que a grande sacada é que a gente tenta fomentar como essa retomada do maracatu a partir de 1997, que eu acho que eu não contei essa história, desculpa. O maracatu chega em São Paulo através de Chico Science e Mang Beach. O Chico Science explodiu o maracatu no mundo e aí ele chegou em São Paulo através de um cara do Mestre Ambosa, chamado Édero Rocha, e aí começou a ministrar e começou interesses de grupos de São Paulo por trabalhar com música. E aí surgiram grupos específicos para trabalhar só maracatu. Eles dizem que eles trabalham com a cultura do maracatu, não é maracatu. Maracatu, nem Recife, ele tem normalmente, mas não necessariamente, um cunho religioso. Ele está ligado a um terreiro de candomblé e tem macumba junto, faz parte. A gente trabalha com a cultura disso, a gente trabalha com a dança e com a musicalidade disso. Bater em tambor necessariamente tem a ver com espiritualidade. Quem tem essa compreensão e quem tem essa vontade se aprofunda e faz as suas rezas. Mas dentro dos grupos a gente não faz parte da atividade do grupo, a parte religiosa. Eu sei quanto tempo eu tenho ainda. Tem dois minutos. Nossa, perfeito. Então, deixa eu ver. Vou mostrar um pouco o site para vocês. Ah, então, eu estou logado, né? Aí eu estou com os eletro-wits aqui também para poder arrastar, vou deslogar. Boa. Está em formação, mas assim, a gente entende que nação está em Recife e grupos estão não em Recife. Mas, em Recife existem grupos. Então, a gente está entendendo que uma definição seria um vínculo espiritual, religioso e cultural com a comunidade. Então, um grupo de pessoas lá em Recife que trabalha, essas três coisas são uma nação. E os grupos é o resto. Merda, saída. A gente fez uma instalação simples de WordPress. Tem vários plugins lá dentro, mas não tem nada... Eu não acho que eu mereço falar nada especificamente da ferramenta. Não tem nada demais. Acho que coisas que a gente fez de diferente. A gente consegue agregar os últimos posts de todos os blogs da nossa home. Então, as pessoas vão publicando e vai aparecendo aqui. O post highlights lá em cima sou eu que gerencio. Não é uma coisa automática. Eu vou colocando com calma as coisas ali. A gente usa uma ferramenta que é bacana, se vocês conhecem, que é o Vodpod, que é para agregar vídeos. Então, a gente faz uma coleção do Vodpod dentro do site. Então, a gente agrega vídeo de tudo e a pessoa fica vendo dentro do próprio site mesmo e não tem que ficar saindo para ir no Google e tal. A gente fez as mesmas coisas com as fotos e os comentários de todos os blogs também. A gente colocou e vai aparecendo embaixo. Bom, eu acho que é isso. Obrigado aí por me ouvirem. Ah, eu acho que, assim, uma coisa que eu gostaria de falar é que não necessariamente também com a equipe é que, assim, eu entendo o projeto como uma oportunidade de eu agregar uma galera do Brasil inteiro que tem conhecimento, que na maioria dos grupos, a maioria, não dos e todos, a maioria dos grupos é gente de classe média, gente que tem capacidade de escrever projetos, gente que tem capacidade de se vender, gente que tem capacidade de estruturar-se. Nas nações de Recife, isso é bem mais complexo e bem mais complicado. elas são muito mais carentes em relação a isso. E eu entendo esse projeto como uma oportunidade de eu fazer um link claro dentro de um interesse comum que é essa cultura, fazer essa galera que tem esse conhecimento se juntar com essa galera que tem a cultura tradicional em si. É isso. Obrigado. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Questão do tempo, assim, para não se estender muito no que eu estou aqui, né? Três perguntas, mas a minha... É, não, não vou botar. É uma genérica, assim, né? Que serve tanto para o Leo quanto para ti, que é... O Maracatu ali, ele foi construído com os plugins desenvolvidos pelo Leo, é isso? Dois deles. Dois deles, né? Tem vários adentro. E o It's Num foi desenvolvido com plugins todos criados por ti, é isso? E aí eu queria saber se esses plugins com os quais tu desenvolveu o It's Num, eles estão disponíveis no repositório ou se vão estar disponíveis em outro lugar para depois as pessoas construírem suas redes sociais a partir deles. Quer se responder agora ou a gente quer fazer uma pergunta? Bom, tem o plugin Electrowidgets que está disponível, está publicado. No Maracatu, o Post Highlights também está publicado. Com documentação, com tudo. Agora, a parte de rede, de seguir, de subir mídia, dos post types, tudo isso, isso na verdade é tudo do tema. A gente fez coisas para o tema. Isso é uma coisa até interessante de se pensar. às vezes a gente fica pensando que tudo é plugin, plugin, mas muitas vezes quando a gente vai desenvolver um site de bolipés do zero e eu aprendi isso com o tempo, que é muito interessante você, o que não for genérico o suficiente para você usar em mais de um tema que está fixo naquele projeto, não vai ser usado em outro projeto com outro tema, com outro layout, isso pode ficar no seu próprio tema. E aí você constrói um tema que é um tema, uma porrada de funcionalidade que poderiam ser feitas com plugins, mas naquele tema fica junto ali no function, você vai incluindo um monte de arquivo e fica tudo ali no seu tema. A gente, eu, pessoalmente, a gente no Hack Lab, a gente tem uma ideologia, uma política de sempre publicar ao máximo possível as coisas que a gente faz ou então de contribuir, a gente contribuiu já com plugins que outras pessoas fazem, mas a gente precisa de alguma coisa, por exemplo, eu estava outro dia fazendo um site que precisava de uma integração com o MadMimi, que é uma ferramenta de newsletter, e não tinha um plugin que ele tinha disponível, não fazia a integração de se um usuário se cadastrasse no site e automaticamente se cadastrasse no MadMimi. Ele fazia uma outra coisa. Em vez de fazer do zero, o cara já tinha quase isso pronto. Eu peguei, em cinco minutos eu resolveria a coisa para o meu cliente, entendeu? Mas a gente procura e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cada vez mais se preocupar em fazer, como a gente usa software livre, é em vez de resolver em cinco minutos o problema para o meu cliente, vou gastar três horas, talvez esperar um dia para o cara lá responder meu e-mail, mas vou conseguir fazer essa modificação de um jeito que vai estar pronta, vai estar no plugin do cara e amanhã e ele depois mantém e tal. Então a gente já fez isso com esse plugin MMI, com o Mail Press, com alguns outros plugins que a gente publica. E essas coisas do It's Num, para você criar uma coisa de rede social que seja genérica o suficiente para qualquer pessoa que pode usar em qualquer tema, é muito trabalho, é uma coisa muito maior, então precisaria de um... A gente não teve essa... Porque essas coisas que foram feitas por It's Num são muito específicas, mas a rede social tem um funcionamento muito específico, então não tem como publicar. Mas a ideia... Eu tenho essa ideia de de repente tentar fazer alguma coisa genérica, mas para esse... projeto, os plugins são o que a gente fez que foram publicados, é o LetroLimits. O tema não. Não está disponível porque não faz sentido, na verdade. Não é porque... Não é com nada. Primeiro que não é meu, é do cliente que fez, é do cooperativo. Mas... É o tema, está tudo lá, entendeu? A cor do cara, o logo... Não tem muito sentido. do Cultura Digital, e o tema do Cultura Digital, os plugins que nós utilizamos estão todos disponíveis para você clonar. No caso, a gente utiliza um repositório chamado Git. Então, lá na página do Xemele, que é o site da galera que desenvolve, xemele.cultura.gov.br barra git, você pode baixar tudo que nós desenvolvemos. Por enquanto, não estamos colocando no repositório do WordPress por se tratar também de plugins, aliás, outros sistemas que a gente utiliza do Xemele. Então, só complementando. Tem o site na xemele.cultura.gov.br, mas o repositório a gente ainda não divulgou, mas você pode entrar lá, é barra git. G-I-T. G-I-T. Isso. G-I-T.